Oi, eu sou o Goten, e esse é meu primeiro dia de aula na Escola Shazam! Não esqueçam que se vocês quiserem parte 2, tem que bater a meta de mil likes! Ah, também não esquece de se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo dessa série! E comenta aí, porque o comentário de hoje é... Shazam! A Fúria dos Deuses! Lota os comentários! Bora lá! Pera aí, onde eu tô? Ai, o que tá acontecendo? Ah, o que é isso? Olha só, por que tem um velho aqui? Eu não sou um velho qualquer, eu sou o Mago Shazam! Pera aí, Mago Shazam? O que eu deveria saber com isso aí? Você é um vingador? O que é isso? Olha só, tô começando a achar isso estranho! Me tira daqui, cara! Você é Goten, não é? Sim, eu sou o Goten, e sou muito bonitão! Pelo visto, você é uma criança! E o que eu quero te dizer é o seguinte... Eu preciso de um portador dos poderes dos deuses! E você é um garoto de coração puro! Que pode ter todos esses poderes e se tornar um super-herói! Pera aí, que poderes? O poder dos deuses! O poder de Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles, Mercúrio! E aí você se tornará o portador dos poderes Shazam! Tá legal! E como eu faço isso? Você só tem que pegar no cajado! Ih, cara, sai fora! Vai logo, garoto! Você tem que estourar um herói! Tá bom, tá bom! Tá bom, eu pego o cajado e falo... Você tem que gritar... Shazam! Tá legal! Shazam? Pera aí, que que é isso? Isso... Realmente funcionou? Eu disse que eu não tava mentindo, moleque! Agora você tem os poderes dos deuses! E seu dever é proteger a Terra! Caraca, velho! Ótimo, você não tava mentindo mesmo! Eu tô super forte, mas que tipo de poder eu tenho? Vá logo, você não mentindo! Ai, onde eu tô? Ai, ai, caí de bunda no chão! Calma aí, deixa eu fazer uma limpeza aqui! Ai, tá legal! Ah, era só o que me faltava! Será que aquilo ali foi um sonho ou um pesadelo? Ai, de acordo com ele... Se eu falar Shazam! Eu me torno um homem adulto! Super poderoso! Cara, isso é maneiro! Caraca, isso foi muito legal! Hã? Que gritaria é essa? Ah, não, eu tenho que dar uma olhada! Ah! Pera aí! Realmente eu consegui os poderes de mercúrio! Eu tô voando! Ah, então quer dizer que eu também sou super rápido! Hã? Uou! O que que tá acontecendo aqui? Ah! Ah, olha só! Não passam de golems! Pera aí, golems? É sério que existem golems de verdade? Ei, moça! O que tá acontecendo? Isso! São... Monstros matando cidade! Tá legal! Deixa comigo! Será que eu... Eu não sei qual poderes eu tenho! Tá bom! Super força! Acho que eu utilizei raio em vez de super força! Calma! Calma! Vem cá! Vem cá! Será que eu consigo enfrentar eles mesmo? Uou! Super soco! Não acredito! Eu tenho super soco! É melhor fugir! Os poderes de Zeus estão comigo! Caraca! Eu realmente sou um herói Shazam! Isso é maneiríssimo! Sempre quando eu falo a palavra, eu me torno um herói! Ou me torno uma criança! E isso é super interessante! Eu tô super forte! O que mais eu posso fazer? Uou! Que rápido! Eu sou o Shazam! Na verdade, eu sou o Shazam! Aham! Então nós dois somos o herói! Garoto! Eu sou um professor! E eu vim te convidar pra fazer parte da escola Shazam! Então quer dizer que realmente você já é um herói completo? Por isso que você não vira criança mais? Exatamente por isso! E eu quero te ensinar a ser um grande herói! Peraí! Então quer dizer que você voa também! Vai ter que me provar se você voa! Eu voo! E olha! Eu vim dizer uma coisa pra você! Tem um cara chamado de Adão! E ainda querendo acabar com todos os magos! Como nós! Então você vai precisar da minha ajuda! Adão Negro? Que nome estranho! Bom! E ele por acaso também é um de nós? Mais ou menos! Ele se revoltou contra o mago! E agora já não é mais parte de nós! Caramba! Isso é loucura! Tá legal! Onde é essa escola? Me siga! Tá legal! Vamos lá! Uou! Então quer dizer que essa é a escola Shazam! É! Parece que é a escola mesmo! Eu estou com um pouco de vergonha, né? Porque eu sou a única criança aqui! Na verdade não! Todos são crianças! Eles só se tornam grandes quando falam a palavra! Ah! Entendi! Shazam! Beleza! Agora sim! Olha! Isso quer dizer que todos aqui estão prontos pra aprender a se tornar um grande de um herói? Isso mesmo! E você é um de nós! Cara! Isso é! Isso é super maneiro! Tá todo mundo aqui pronto pra ser um herói! E eu tô louco pra ver também o uniforme de cada um desses heróis! Afinal, só nós estamos usando uniformes! É, mas lembre-se! Esse uniforme pode mudar com o tempo! Ah! Entendi! Entendi! Tá! Isso pode ser interessante! Ah! Agora! Era pra gente estar ouvindo explosão na parte de baixo da escola ou isso aí acontece às vezes? Ah! Que tipo de explosão foi essa? Nossa! A escola tá pegando fogo, cara! Tá! Isso não é bom sinal! Não é bom sinal! Ah não! O professor tá no chão! Tá! Parece que eu vou ter que agir! Ah! Calma aí! O que que tá acontecendo aqui? Não vai me dizer que isso aqui é um super vilão! É! Qual é o seu nome mesmo, meu cara? Sabe pra ter certeza, carecão? Meu nome é Adão Negro! Tá bom! É exatamente esse cara que eu tava esperando que fosse chegar! Ah! O que que você tá fazendo aqui? Tá achando que ele pode me enfrentar? Eu vim acabar com o Shazam! Que bom! Porque acabou de encontrar... Toma! 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 Opa! Opa! Caramba! Tá! Droga! Ele é muito bom no que ele faz! Volta aqui! Calma! Eu tenho que tomar mais cuidado que isso aqui! Tá bom! Vamos voar pra longe! Vamos procurar uma área pra ele me lutar mais segura! Opa! Beleza! Atraí ele pra algum lugar! Agora vamos lutar de corpo a corpo! Nossa, eu tenho super força! Eu não posso perder pra você, né careca? Toma! Isso! Volta aqui! Ah, eu tô lutar até que bem! Ai! Tá legal! Isso não foi maneiro! Você jogou choque enquanto eu caí na água! Tá refrescante aí embaixo! Ah, porque eu vou dar choque no seu sistema! Ah! Boa! Calma! Tá sonhando, garoto! Ai, ai! Nossa! Esse careca não passa de um cara muito forte! Ah! Ah! Toma! Ai, ai! Droga, ele é melhor que eu! Lógico! Ele tem mais habilidade no que ele faz! Tá certo! Eu tive uma ideia! Mas eu não sei se isso vai funcionar! É tipo aquele filme do Superman! Quando ele pega a distância e acerta um soco, o soco vem com mais potência! Mas eu tenho que pegar e acertar ele em cheio! Tá, tá bom, tá bom! Primeiro eu tenho que localizar ele! Tá, ele tá ali! Vou chamar a atenção dele e vou vir pra cá! Beleza! Vem cá! Volta aqui! Beleza! Agora eu só pego a distância! Deixa ele lá! Agora toma isso! Consegui! Eu consegui! Eu derrotei o Adão Negro! Caraca! Eu fui muito poderoso! Que soco foi esse? Foi muito forte! Parabéns, Shazam! Isso, Shazam! Caraca! É isso aí, gente! Muito obrigado! É... Você já era! Ele tá desmaiado! Então é só a polícia prender ele! Cheguei! É... Parece que eu não cheguei a tempo pra brincadeira! Bom... Ele desmaiou, professor! É... Foi isso mesmo! Mas peraí! Você derrotou o Adão Negro! Exatamente! O uniforme dele é super maneiro! Como que você... Sei lá... Enfrentava ele antes! Bom... Torne! Precisaremos de você na escola! O que acha? Vai continuar na escola ou não? Bom, professor! De acordo com tudo que eu aprendi hoje... Eu acho que o mundo precisa do Shazam! Então sim! Eu vou fazer parque na escola Shazam! Uhul! É isso aí, garoto! Mas... Lembre-se! Não se empolgue! Muitos mais vilões como esse podem aparecer! Com mil likes! Sai a parte 2! Muitos mais vilões como esse!